Carneiro, que é o apelido do Nelson Jacobina, como é que você achou a abertura em termos de novos compositores? Bom, eu achei que tinha muita gente legal lá, com surpreendente melodia, com o Macalé, o Seu Valência. E foi legal, porque no mesmo se esperava... Ô Jorge, na tua música, ela que tem essa coisa tão brasileira, tão ingênua, ela é sobretudo muito alegre. Eu acho que atualmente as pessoas têm uma certa reserva em relação à alegria. Vocês confundem muito seriedade com chatice. O que você tem a falar? Eu concordo com você. Seriedade é chatice. Ela é seriedade e não é profunda, porque a alegria que é profunda. Você dizia Nietzsche, a alegria anseia a eternidade. A alegria é séria. Você vê o Zen Budismo, como é que você diz, é uma lenda, é uma sabedoria em forma de piada. A sabedoria ri, a sabedoria risonha. É uma ciência alegre. Perfeito. Então, depois de Nietzsche e do Zen, nada melhor que um alegre e chancheiro bem-te-viva. Foi um bom dia que eu te vi, que você também me viu. E fez fio, fio, fio. E fez fio, fio. Em cima daquele galho bem-te-vi, também te viu. Bem-te-viu. 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 E alucinado no Brasil.